O programa Café com Vanessa entrevistou a secretária da Secretaria Estadual da Mulher, Berenice Barbosa. A secretária conta sobre as responsabilidades da secretaria no Tocantins. A Secretaria Estadual da Mulher, ela trabalha com dois eixos, que são do combate à violência e a proteção da mulher. Mas nós não ficamos só nesses dois eixos, nós buscamos avançar mais, nós buscamos parcerias, porque dentro da estrutura da secretaria, além da secretaria, o governador também criou o Centro de Capacitação e Empoderamento da Mulher. Esse centro, ele está dentro da secretaria com um cérebro pensando as ações, pensando o curso, pensando levar para essas mulheres também oportunidades. oportunidades de empreender, oportunidades de abrir o seu negócio, de ter oportunidades para mudar de vida. A secretaria tem trabalhado para efetivar políticas públicas capazes de atender as necessidades das mulheres tocantinenses. Nós temos um projeto que foi pensado no dia 8 de março, todas fortes, Empoderamento e Protagonismo da Mulher Tocantinense. Esse projeto, ele funciona como um guarda-chuva. Ele está se tornando uma grande política pública, porque ele hoje é um programa que será votado na Assembleia Legislativa e ele se tornará uma política pública efetiva. E dentro dele, vem todas as ações, projetos, subprojetos que a secretaria desenvolve ao longo dos, irá desenvolver ao longo dos quatro anos. A secretaria ainda explica o trabalho feito pela Secretaria Estadual da Mulher, em auxiliar e ser uma rede de apoio a todas as mulheres que precisam cuidar da saúde mental. E dentro da secretaria, nós também temos esse cuidado. O cuidado de cuidar das emoções, de dar apoio a essa mulher. Por isso que dentro da secretaria, é também criado um espaço que vai cuidar o psicossocial. Ou seja, a parte emocional, a parte cognitiva e também o social, as condições de vida dessa mulher. Quando nós temos uma secretaria que trabalha em parceria, na mesma comunhão, comunhando as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, levando os mesmos projetos, ela se fortalece. Enalhece.